Mas isso tem que ficar explícito, mas não há concessão da ordem para simplesmente fulminar fundamentos dos fundamentos da justiça. Mas na verdade o ministro Marco Aurélio, pelo que se tem no voto do ministro relator, ele caça a decisão e manda de volta. Talvez por isso é que o ministro esteja afirmando que ele caça e não caça a decisão, ele não caça a pena que foi imposta. Não dá isso porque, se não, eu ainda não ouvi, eu ainda não ouvi, eu ainda não ouvi, eu estava tentando ver, se eu entendi bem exatamente o que afirma no final do seu voto o ministro relator. Ou seja, como ele caça a decisão, ele deixa que outra venha. O pressuposto é isso mesmo, de que não haverá outra venha. Mas se houver a seguridade, se houver a seguridade, se não é caso, ele manda os fundamentos e manda que com outro fundamento. Se houver outra venha de caso de aposentadoria, evidentemente que é importante voltar ao Supremo Tribunal Federal. Aí sim, são novos elementos, com provas cabais. Presidente, toda a discussão a respeito da fundamentação dessa penalidade extrema. Só para explicitar o alcance de meu voto, concedo a ordem para afastar a aposentadoria compulsória, determinando o retorno ao processo administrativo presente a outra imputação. E quanto a orça, imputação, já assento, também impossível chegar-se à mesma aposentadoria compulsória. Essa é a solução. Eu acompanho integralmente o voto do ministro Marco Aurélio ao ministro Dias Tópio. Sr. Presidente, quando dos debates no mês de fevereiro deste ano, a seca dos poderes e da competência do CNJ, eu tive a oportunidade de assentar que um dos temores que se apontavam em relação à ampla competência do CNJ, do CNJ, em relação a eventuais abusos, ou ilegalidades, ou decisões teratológicas, desde sempre eu argumentei que haveria o Supremo Tribunal Federal para, de pronto, fazer justiça e trazer essas extrapolações ao bom direito. É o que esta Casa está a fazer neste momento, com o voto já proferido de vossa excelência, que eu vejo que já tem a adesão da maioria dos integrantes da Corte. Mas eu vou além, Sr. Presidente. Eu vou conceder a ordem de maneira ampla, conforme o pedido abrangente feito na inicial, no item 142, a linha E, pelas premissas do voto de vossa excelência, que eu acompanho e subscrevo, destacando nas premissas o destaque que vossa excelência deu em relação ao CNJ não poder adentrar em decisão jurisdicional. Isso é extremamente relevante e importante de se reafirmar, sempre que o CNJ entrar em juízo de valor de decisão jurisdicional, ele estará extrapolando da sua competência constitucional e extrapolando das razões pelas quais ele foi criado, pela emenda constitucional 45. Mas vou além. Eu vou além pelo simples fato, pelo simples fato de que a data do ofício é absolutamente irrelevante, porque o que importa é a data do recebimento. Um recurso extraordinário, ele não é tempestivo porque é o advogado predatou. Ele é tempestivo ou intempestivo se ele entrou no protocolo no dia tal. O que importa é a análise. O fato de ela ter remetido no dia 8 de novembro, traz a ela a necessidade de ser imputada a ela uma sanção administrativa, eu estou apto a julgar e dizer que não. Que não. Para mim, o que importa não é a data. Se a data é a data do efetivamente produzido, para esse fim, não. É a data do recebimento. Por isso, eu concluo já o meu voto. Eu concluo o meu voto concedendo totalmente a ordem, declarando nulo a decisão do CNJ e determinando o arquivamento do processo administrativo disciplinar. Vossa Excelência, o ministro Toffoli, ao assim votar, considera irrelevante um laudo produzido pelo Instituto de Criminalística, que assegura ter havido uma tentativa de fraude por parte da magistrada. com o voto da ministra Carmen Lúcia. E eu voto no sentido, acompanhando Vossa Excelência, no sentido de caçar a decisão e determinando o retorno ao CNJ, presidente. Ministro Lewandowski. Senhor presidente, eu vou pedir, vendo a Vossa Excelência, acompanhar o ministro Marco Aurélio. Na verdade, eu acompanho Vossa Excelência, mas com as observações aduzidas pelo ministro Marco Aurélio. Inclusive, eu, no primeiro momento, estava inclinado a dar a mesma solução que o ministro Toffoli deu, ou seja, concedendo integralmente a ordem. Mas, tendo em vista o fato de um advogado ter assomado à tribuna, esclarecido que a impetrante se defendeu da imputação da falsidade ideológica, então, não creio que seja necessário reabrir este processo administrativo para que ela se defenda deste fato especificamente. E vejo aqui da decisão do CNJ, que, como Vossa Excelência bem esclareceu, essa decisão fez menção exclusiva, expressa, melhor dizendo, expressa ao exame, ao laudo criminológico, que teria comprovado esta falsidade ideológica, enfim, esta rasura, digamos assim, porque essa expressão falsidade ideológica é uma expressão forte, que pode, inclusive, configurar, mas não está, pelo menos nesse momento, a meu ver, nos autos, configurar até um delito específico, neste sentido. Mas, aí eu vejo que a decisão do CNJ, para chegar a esta decisão extrema da aposentadoria, levou em conta, na verdade, exatamente a prisão da Lidiane, junto a pessoas maiores de idade, pessoas de outro sexo. E há um trecho aqui da decisão do CNJ, que, depois de reportar-se exatamente a esta falsidade ideológica, no campo administrativo, diz aqui o relator, do voto condutor do CNJ, o seguinte, no entanto, frise-se o fato da comunicação da prisão de Lidiane, a corregidoria das comarcas do interior, não é nem de longe o sérgio da questão que nos foi posta. E aí, então, ele discorre amplamente sobre a irregularidade, ou até a ilegalidade, da prisão. Portanto, o que eu quero dizer é exatamente isto. Esta alegada falsidade ideológica é o menos com relação ao plus, que é exatamente essa prisão indevida, irregular, ilegal até, que levou à aposentadoria. Então, por essas razões, é que eu acompanho a V. Exª com as observações do ministro Barco Aurelio, para que seja recalibrada esta sessão, mas que não se chegue... O Barco Aurelio não determina a recalibração. Ele diz... Não, 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 não. A minha premissa é de que se chegou à aposentadoria, tendo em conta a imputação mais grave. E é que aí nós teríamos o problema da falsidade ideológica. Por isso é que entendo que o processo deve ser reaberto na seara administrativa, para que se aprecie esse fato, né, e se dê a ele a consequência jurídica, que é natural. Expungindo a possibilidade de chegar-se a aposentadoria. Sr. Presidente, eu apenas aqui assistindo aos debates, que eu concordei imediatamente com essa solução do ministro Barco Aurelio, eu imaginei que o fecho ficaria basicamente no sistema de voto vacilense, que é a concessão parcial do órgão para apuração da falta residual, referente à suposta falsidade, que também não estamos julgando, vedada a aplicação da sanção do aposentadoria com a pessoa. Isso. Esse é o voto de V. Exª, do ministro Barco Aurelio? É, o meu também. V. Exª, do ministro Barco Aurelio. Pessoal, presidente, eu acolho integralmente os fundamentos de V. Exª, e acho que é um exame extremamente sensato dos fatos da causa, e acho que V. Exª aprendeu muito bem o certo da questão, que é exatamente a impossibilidade em que estava posto o CNJ, de apreciar a legalidade e a legalidade de uma decisão judicial, cujo resultado prático, na verdade, nem dependia da magistrada. O primeiro responsável era o delegado de polícia, que quando recebeu o auto de prisão de Fragante, ele é que dizia, se não houvesse local adequado para o encarceramento da menor, era não tomar nenhuma atitude e dirigisse imediatamente a juíza, e dizia, não, olha, não tenho lugar para prover lá. E aí, isso se transferia para a magistrada a responsabilidade de providências de homens. Agora, o que o delegado fez? O delegado recolheu, recolheu na cela de homens. Quer dizer, e este fato não foi comunicado pelo ministro, não consta dos autos à magistrada. Isso não foi colocado na magistrada. E não é objeto da imputação do procedimento administrativo. Então, eu acho que este... Agora, o que o CNJ fez, como observou ali no relator do presidente? Na verdade, apenou com aposentadoria este fato, que não comporta a pena de aposentadoria. E esta razão pela qual a sua excelência está caçando a decisão, por consequência, a aposentadoria. Ora, eu estou de pleno acordo com essa solução, desde que, como a ressalva feita pelo ministro Marco Aurélio e acompanhada pela vossa excelência, pelo ministro Ricardo Lewandowski, de que, com isto, nós declaramos também que, para eventual responsabilidade residual por outro fato, que seria uma eventual desídia em tomar providências junto à corrigedoria do Tribunal de Justiça, um atraso na expedição de ofício, essa rasura que me parece, no contexto, algo irrelevante, que este fato não comporta no rejulgamento do fato a pena da aposentadoria. Noutras palavras, que a aposentadoria está definitivamente afastada, porque ela só seria compatível e proporcional com o fato cujo fundamento nós afastamos. Então, com este escritimento, eu acompanho o voto de vossa excelência. que, quando rejulgar a questão e apreciar o outro fato, se reconhecer responsabilidade residual, que não pode aplicar a pena da aposentadoria. Procurar o resultado. A corte concedeu parcialmente a ordem, vencido parcialmente o presidente, o relator e a ministra Carmem Lúcia, que concediam em menor extensão. E vencido também o ministro Tófone... Que concedia em maior extensão. A decisão do CNJ... O senhor presidente... Só pela ordem, porque nós temos sempre que ter uma preocupação com o resultado prático da decisão. Não, eu acho que o que vai redigir o após, a imensa seria mesmo. Não, não, o resultado não... Mas vamos mandar... Pois é, quer dizer, segundo se dispôs aqui, fica caçada a aposentadoria compulsória e, nesse momento... Sim, sim. Sim, sim. Vossa excelência fica vencido. E há, e há, e há, e há no colegiado integrante vencedor integralmente. Presente o resultado. Eu penso que é um deslocamento do acordo. Acho que a tradição da Corte... Não, não, não. Vossa excelência fica vencido numa parte substancial. E eu não faço a menor questão de permanecer na redação, o ministro Macorelli. É que eu não fujo a trabalhar o presidente. Presente a continuada, ter esse encargo... Para observar, acho que eu acho que a tradição é de vencido parcialmente, continua o relator. O processo é subjetivo, não é objetivo, presidente. No processo objetivo, é que nós temos flexibilizado. Quando o relator é vencido numa parte que não seja uma parte de substância maior, aqui não, aqui é subjetivo o processo. E você vencia, meu ver... Eu fiquei vencido em parte maior, ministro? Eu vencedo a ordem para caçar a decisão. A questão não é essa. Eu tenho a PNA de volta para que a RJ recalibrava a decisão. Eu tenho a possibilidade de... É que há a corrupção de uma nova política vitoriosa, uma nova política vitoriosa. Não é porque eu não tenho elementos para fazê-lo. Nem acho que eu possa fazê-lo. Só é por isso. Então, o relator é convencido e ponto mínimo, a meu ver. Mas, se o tribunal entender que eu tenho a lei, não há nenhum problema. Consulto o tribunal. Eu entendo, presidente, que... A lei da Coréia é o contrário. Eu entendo. Como? Você vai se entender o contrário, doutor. Eu entendo que deve haver um deslocamento do acordo, da redação do acordo. Por que eu faço? Porque o relator ficou vencido, a V. Exª mesmo anunciou que ficou vencido, no julgamento da administração, em parte, mas ficou vencido. E há a ótica no colegiado integralmente vencedora. Ou seja, a ótica dos ministros que concluíram pela concessão em maior extensão. Por isso é que eu penso que deve haver um deslocamento. Ministro Fux. Sr. Presidente, no primeiro momento, veja bem, todos nós decidimos com base nos fundamentos que V. Exª trouxe. Os fundamentos de V. Exª, só que acrescentamos um plus. Uma consequência. É, um efeito da decisão, no sentido de caçar a aposentadoria, mas houve mais, só ela pela parte dispositiva, não é por fim da rede. Por isso eu vou trazer ele no primeiro momento. Agora, foi o seguinte, no segundo momento, a maioria entendeu que, em relação à falta residual, é vedada a aplicação da sanção da aposentadoria compulsória nesse retorno dos autos ao CNJ. Se V. Exª, por isso que eu perguntei a V. Exª, se a mandou me recalibrar para afastar essa sanção? Porque se for isso, V. Exª, se a vencedora não vota, evidentemente, mas V. Exª, talvez não tenha me feito claro nessa maneira. Eu vou voltar aos fundamentos. Eu só quero saber de V. Exª, se V. Exª entende que a redação do acordo deve ficar com o relator, ou com o ministro Marco Aurélio, 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 ou com o ministro Marco Aurélio. Se V. Exª, se eu for estar ao voto, deve ficar com o V. Exª. Eu, na realidade, não estou nos fundamentos, eu estou na conclusão. A conclusão da maioria, ela é dúplice. A conclusão da maioria é a seguinte, que o processo deve voltar ao CNJ, mas é vedada ao CNJ aplicar novamente essa sanção. Essa é uma parte substancial, portanto, que a senhora anunciou que V. Exª e a Ministra Carme ficam parcialmente vencidos. Quer dizer, se for pela lei... Muito parcialmente vencidos. É, muito parcialmente. Então, a senhora fica muito parcialmente vencido, eu peço a V. Exª muito por parcialmente. A ministra Marco Aurélio. Temos três posições no plenário, Sr. Presidente. Uma de total concessão, que eu fiquei isolado. Está embutida nessa aula, então. Duas de concessão parcial com calibragem de efeitos. Aquela que logrou maioria, dentre todas essas, foi a inicialmente aberta pelo ministro Marco Aurélio. Por isso, na forma regimental, penso que sua excelência deve ficar como redator para a comissão. Ministra Carme Lúcia. Ah, é, presidente. Eu também, Sr. Presidente, respeitando o regimento e tendo em conta que, de fato, houve uma divergência substancial entre V. Exª e o ministro Marco Aurélio, no que tange a calibração da pena, eu voto no sentido de que o acordo, a redação do acordo fique, como disse o Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio? Sr. Presidente, eu, em princípio, não podia que o acordo ficasse com V. Exª, mas como a maioria já decidiu que deve ficar com o ministro Marco Aurélio, também acompanha. Redirigirá o acordo do ministro Marco Aurélio.